Nós temos o... Cartuchito! E bem-vindos a mais um Cartuchito. Um Cartuchito do bem, Cartuchito da Bíblia. Esse você pode... Você nem precisa perguntar pra mamãe se você pode assistir ou não. Porque é um Cartuchito do bem, né, Wilson? É, só não deixar ela ouvir. Põe no mudo. Que daí tem a abertura no comecinho, que é bem bonitinha. E depois tem o nome. Hoje nós vamos dropar... O que é isso? A música! A música é muito fera. O que é isso? Eu tô morto, eu morri. Essa é a música. Olha isso, isso é Green Day. Green Day. Isso é Rosas de Saron. Deve dar a flag. Que porra é essa? Eu não esperava que isso teria. Nossa, que música irada, velho. Você aprendeu a jogar isso? Tinha essas músicas na igreja? Então eu tô muito arrependido de nunca ter ido. Ah, isso é música de igreja. É verdade. É música que os crentes... É rock gospel. Eu adoro aquelas vó. Olha a minha pontuação. 1666. Eu não me ajudo, né? Nem tentando ser bonzinho. Os caras arregaçaram, nós. Você perdeu o ponto seu. Os caras arregaçaram. Putz. Então, eu adoro aquelas vó que vai, né? Que reclamam o dia inteiro, tá com dor nas costas. Não consegue andar, não consegue nem no banheiro sozinho. Mas chega na igreja. Chega na missa. Parece que tá no show do David Guetta. A filha da puta. Nesse caso, eu acredito que a fé realmente faz aleijado andar. Porque puta que o pariu. Os caras realmente andam. É verdade. Não são isso. A fé não faz aleijado andar. Como não? Claro que não. A fé não existe. Você mente pra mim. A fé não existe. Que isso? Colé, o inferno. É isso? Não. O líder é o quê? Eu não sou a mínima. É porque tem uma árvore queimando. É a manifestação de Deus, porra. Deus se manifest... Oh, tio Sérgio. Legal. Sei lá com quem que o Deus queria conversar. Ele queimou uma árvore. É o tio Sérgio com o rosa e rosinha. Eu quero mudar. Vai você, judeu. Eu? Ah. Brasil. Que solid result. Você falou Brasil? Nossa, que maravilhoso. Você tomou no cu? Caramba! Você zerou! Oh! Que xenofobia é essa, fudido? Vocês são preconceituosos. Eu vou reclamar no Twitter agora. Eu vou ir lá falar. Fui na igreja. Descobriram que eu era judeu e me expulsaram. A praga divina te pegou, Wilson. Eu tô muito pistola. Olha o Spencer travado no lança-perfume. Que isso? Tá todo mundo morrendo. Tá com dengue. Deu dengue mesmo. Ele perdeu de novo também, ó. Ah, ele tinha só 15 também. Quem liga? Não, mas olha embaixo. Ele tá cheio. Embaixo é o banco. Vocês guardaram esses dois mil. Tá apagando a tela, de vez em quando. Tá irritando. É o banco. Eu não tenho nada, tá vendo? Coitado, ele não tem pálpebra. Ele não pode olhar pro lado. Ele não pisca. Ele não dorme. Pra você ler a Bíblia inteira, você não pode dormir. É, ele leu toda a Bíblia antes de apresentar. Ele fez uma maratona. Ainda mais em inglês. Eu vou lá saber. In? Alguém acertou? Quem que vai lembrar da primeira palavra que tinha na Bíblia? Eu não lembro nem a primeira palavra que falaram no Avengers 1. É muito melhor que a Bíblia. Vamos? O Avengers 2 era um palavrão. Isso eu lembro. Começa com palavrão? Começava com palavrão. Tá louco. E o capitão falava, olha a boca. Lembra? Ah, sim. Só que eu não lembro o que o Tony Stark falava. É um negócio bobo. Tipo, ele fala bobão. Calhorda. Eita. Cara, que jogo foda. Eu tô uma zebra. Esse jogo é muito melhor que o... Olha a música! A música! Esse jogo é excepcional! Caramba, os cavalos são rápidos, hein? Olha, parece que eu tô num show do Leandro e Leonardo, cara. Olha essa música, velho. Esse jogo é muito foda! Ai! O que que são essas coisas no chão? Lava? É tomate? Acende no escuro? Olha o parceiro da minha zebra, ô tio Sérgio. Que isso? É um cavalo do seu... É um High School Musical, se fosse num convento, esse jogo. Não existe! O quê? Deve existir em algum lugar isso. Tem, é o da Whoop Gopper. Uma freira muito doida. Ah, era verdade. É meio que o High School... O que que é essas porra no caminho? É goiaba? Ela pega fogo. É fogo? É fogo? É perigoso esse aqui que eu tô. Nossa, eu vou muito fazer o tio Sérgio The Game e vou pegar o modelo desse boneco, pô. Não precisa nem criar o boneco. Ganhei! Eu tava em primeiro? Qual o seu... Eu sou um cowboy. Olha como os botes é cuzão. O quê? Quando a Ruth ganhou um ponto, todos nós aplaudimos pra ela. Agora que você ganhou, eles caram de cara, você viu? Filha da puta. Cobra. Estou cercado de najas. Najas. E esse é o jogo da Bíblia. A Bíblia que prega que somos todos irmãos. Ela tomou no cu. Vai, vagabunda! Eu adoro a frase do boneco. A ira de Deus! E a galera bate palma. De verdade, esse jogo é maravilhoso, não é piada do Mega. Ele falou isso e a galera ficou feliz. Que jogo gênio! Cara, eu tenho... Eu sou o mais perdedor. Coitado, mano. Cara, o Woody do Mega Drive era mais do que ele, coitado. Vai, Sérgio. Ele tomou... Ah, legal. É perguntinha, né? Ele veste no chapéu. Perguntei, eu sou fera, olha lá. O som de quê? Nossa, qual filho de Israel tinha sonhos? Nossa. Quem que é Israel? O Joseph. Tinha muito José, lá. É, eu botei José porque é o nome padrão. Ah, acertei. Por que não ia ter um washer? Não tem. É muito americano. Caralho, eu fiquei no último. A dancinha que eu faço... Ah lá, os bots não festejaram de novo. Eles são filha da pôs. Eles estão... Olha, quando eles festejam, a gente fica feliz, né? Ah... Você olha no olhar do Jacob, que ele tem um mal dentro de si. Olha isso. Ele tinha que ir mais pra catequese, ele não foi dando isso. Quando é que vai ter a missão de tirar o demônio do Jacob do corpo dele? Aperte o giz bem rápido para expulsar o demônio. Você está quase conseguindo. Uou! Eu gostei do jogo do burro correndo. Foi o mais legal até agora. Jonah Whale. Uou! Ah! Que isso? Caramba, cada um... Aí a música, cadê? Cadê? A trilha sonora desse jogo é a coisa mais fantástica dos últimos 50 anos. Parece Nickelback? É Nickelback. Look at that photograph. Look back. Como é que pega os bagulhos? Porque eu não estou passando nada. Você tem que ficar apertando o X, que a baleia te chucha para o alto. Quanto mais no centro. Entendi. Eu sou um especialista em jogos da vida. Então, estou vendo. Olha essa música! Olha esse jogo! Por que eu não joguei isso na época? Nossa, esse é o jogo mais... Não estou brincando. Não é piada. Eu falo isso de todo jogo. Mas esse é oficialmente o melhor jogo que a gente já jogou aqui. Cara, nunca tiveram um jogo bom de Bribble. Eles tinham que ter pelo menos um. Nossa. A galera gostou. Caramba, eu cheguei no final do mundo. Ai, o Bred of the Wild. Pau no cu. Ai, eu fui mó mal. Eu fui melhor que você e eu não sabia jogar. A gente bate palma para eles. Viu como é que é? A gente é humilde. Mataram um monte de ancestral meu lá e eu não falei nada. Não guardou rancor. Não guardei rancor. É só a minoria aí. É. O caipira. Eu não sei se caipira pode ser... Independente do lugar, é uma minoria, né? Ué? Não, tem o garoto branco de playground ali, o Jacob. Ele não é minoria, não. Ele é privilegiado. Ele é privilegiado? Ele é. Burguês safado? Ele é. É golpista. Golpista. Jacob Ladder. Jacob Ladder. O que é isso? Caramba, isso é certo o Heavy, hein? Ó. Vai tocar o Led Zeppelin agora? Ai, tem que apertar os botões que mandam. É um Guitar Hero. É verdade. Olha aqueles anjos. Olha os gráficos daqueles anjos. É sério, não. Esses anjos estão bonitos pra caralho. Calma, eu estou prestando muita atenção na seta. Os bots morreram ou eles foram embora. Não se morrem. Eles estão embaixo. A gente já está morto, porque a gente já está no céu. A gente está indo para o céu. Tem competição até na Bíblia. Você morre e você acha que... A gente me batou? Você morreu. Você acha que... Caramba, acusou o golpe. Nossa, a gente me batou. Caramba. Você morreu, você acha que não vai ter competição, não vai ter mais coisa ruim. Não, os caras estão competindo na escada da Bíblia. Sim, sim. E olha aqueles anjos lá atrás. Quem chega primeiro no céu, os caras estão brigando. Quem chega por último é a mulher do padre. Eu quero ser. E no próximo, o que artigo será? Ai, que delícia de jogo. Só vai ter esse jogo no canal agora. E aí, gente...